Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, gente. O vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, é comprinhas para o lar e recebidos, gente. Eu tô muito mega, super feliz por esse recebidos. Eu recebi esse recebidos lá do Instagram, gente. Eu já tô chegando aos 112k, se eu não me engano, 112 mil. E vim mostrar pra vocês o recebidos, que eu recebi lá também, que é pra casa, é pro lar, faz parte. Então eu quis mostrar pra vocês aqui nesse vídeo de comprinhas junto. Tô aqui no quarto, a luz tá boa, tá? Sentei aqui. Aí eu vou começar mostrando pra vocês o que a irmã trouxe de bitinga. Essas compras são tudo feitas em bitinga, na loja. Porque eu vou deixar aí também o wig do Instagram, belíssima, tá? Ela me via correio também. Então eu vou deixar aí pra vocês o wig das lojas, de tudo que eu for, que eu recebi, que eu comprei também. Ó, eu pedi pra minha mãe uma coxa de cama. Ela achou essa daqui, gente, que ela é linda, ela é bem encochoada. Ela é casal normal, tá? Ela tem 150 fios, 200 fios. Então ela é muito boa, gente. Ela é superior 100% ao algodão, é superior 100% ao algodão, enchimento 100% poliéster e inferior 100% poliéster também, tá bom? Aí, gente, olha lá por fora dessa cor aqui, creme, meio amareladinho, um beijinho bem clarinho. E por dentro ela é branca, então tem como eu usar dos dois lados ela, tá? Ela é bem diverso, vou mostrar pra vocês. Só a fronha, que daí eu tenho que colocar outra, né, gente? Porque não dá. Ela é super, super grandona. Olha essa fronha, gente. Ela é muito grande. E eu achei ela maravilhosa. Muito boa. Ó, vou mostrar pra vocês o outro lado dela aqui, mais ou menos, ó. Por dentro ela é branca. No mesmo jeitinho. Dá pra mim tá usando dos dois lados, gente. O máximo, né? Eu amei pra tá fazendo esse jogo. Aí, pra tá completando o jogo, a mamãe trouxe essas almofadas pelúcia. Gente, olha que macia, que coisa mais gostosa. Ó, da outra vez me pediram o preço, tá? Eu vou tentar editar o vídeo e colocar os preços aí de cada item do lado, tá bom? Olha que linda. Ela é bem grandona também, gente. Aí, a branca com a preta. Muito linda também, pelúcia. Olha que fofa, gente. Super bem forrada. O zíper é super ótimo também, ó. Não é aquele zíper... Como eu posso falar pra vocês? Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, né? Não é o zíper invisível. É o zíper normal. Eu acho que esses aqui duram mais. Tá certinho. Aí, pra completar também, a outra almofada, né? Capa. Que é essa daqui, gente. Que é linda. Tá escrito aqui, ó. Ela é preta e branca. Amor. Gera amor. Que eu vou estar usando aqui também na minha cama. Quando eu for montar, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Aí, pra colocar no pé. Que eu também agora tô nessa vibe de usar peseira. Olha só que linda que eu tenho rosê. Aí, eu quis uma preta, gente, também. Pra tá decorando aqui. Olha que fofa. Ela é bem grande, viu, gente? Dá pra tá usando uma cama maior também. Olha. Que linda. Super, super. É que aqui no vídeo não dá pra mostrar pra vocês totalmente. Mas, quando eu fizer a minha cama, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Aí, gente. Pra completar, a almofada de nó, né, gente? Olha que linda. Estão super, super usando essas almofadas na cama. Eu já tenho uma rosê e uma cinza. Uma rosa bem clarinha, sabe? Vou abrir aqui o saco de pacote pra vocês verem. Como. Que ela é o tecido dela, gente. Tá difícil aqui. Não, vou tirar. Pera aí. Abre. Olha que linda, gente. Muito fofinha. O tecido super bom. Eu amei, gente. Bem maciozinha. Olha. Lá, o preço das almofadas de nó varia de... De 39,90. Depende. Depende do tecido, né? Às vezes você compra mais baratinha e ela não dura nada. Descostura, né? Não presta costura. Mas é 39,90. Olha que linda. Fofa, né? Aí, gente. A minha mãe trouxe também esse kit de guardanapo, gente. Pensa uma coisa que dona de casa usa demais. É guardanapo, né? Aí, ó. Ela trouxe pra mim esse pacote aqui. Ele contém sete guardanapos diversos, tá? E esse daqui, ó. Vou mostrar esses três. Veio esses três modelinhos. Esse daqui de chefe, que eu amei. Achei super fofo. E esses paninhos, gente, eu uso pra enxugar louça. Pra tampar comida, às vezes, quando preciso. Que fofo esse vermelho. E esse amarelinho. Olha que lindo. Muito lindo, fofo. Aí, esses outros três aqui, que vem separadinho. Acho que vem... Modelinho de estampa. Ou três, não. Acho que vem quatro aqui. É, aqui veio quatro. Veio esse azulzinho. Esse outro de chefe vermelho. Veio esse daqui, gente, que eu nem tinha visto ainda. De bule. Olha que fofo. E eles é aqueles... Toalhado. Eu gosto muito desse tipo de guardanapo. E esse de galinha, gente. Olha que fofinho. Que fazendinha. Amei. Então, vieram sete guardanapos também. Agora, eu vou mostrar pra vocês recebidos. Esse recebido aqui é um mimo também que eu recebi. Lá de Bitinga. Que a moça entrou em contato comigo. E levou até minha mãe lá no ônibus, gente. Olha que lindo. Vem dentro do saquinho. Escrito amor. E ela também envia correio, tá? Ela faz esses tipos de guardanapos que eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo mesmo. Olha que fofo. Vou mostrar pra vocês. Aí vem tudo certinho, gente. Com cartinha. Com agradecimento. Vem enroladinha. Que agora eu já desenrolei, né? Pra me ver. Mas vem muito bem embalado. Muito bem cuidado. Veio esse. Escrito amor. Que eu tô apaixonada, gente. Vem com essa barra aqui de xadrez. De coraçãozinho. Cheio de coraçãozinho. Escrito amor, gente. Olha que lindo. Muito fofo. E ele é branco. Ele tem... Ele é bem grandão, ó. Ele é bem grande. Pra vocês que gostam de... Tampar as coisas. Esse tipo de guardanapo é maravilhoso. O tecido é super bom, gente. Eu tô até com dó de usar, na verdade. Mas se eu for por, eu ponho em cima da... No fogão. Não vou usar pra limpar nada, não. Olha que lindo, gente. Esse escrito alegria. Tem vários tipos de guardanapo que ela faz. Que vem com vários tipos de frases aqui. Entra lá no Instagram dela que vocês vão conhecer. Olha quanto coraçãozinho. Que lindo, gente. Eu vou deixar o meu também. Porque eu sei que tem muita gente que não me segue aqui. E... Que é inscrito no meu canal e não me segue no Instagram. Então eu vou deixar aqui. Arroba casinha da Daya pra vocês ir lá e conhecer, tá bom? Esse daqui é escrito, ó. Gentileza, gente. Eu amei. Também de coraçãozinho. Muito, muito lindo. Apaixonei. Então é isso, gente. Aí eu tenho mais um recebido aqui que eu vou virar a câmera. E vou mostrar pra vocês porque eu não consigo erguer. Que é pesado. Gente, olha essa poltrona maravilhosa que eu recebi lá do Instagram. Que é da loja de Souza Decor, gente. Que linda. Maravilhosa, gente. Me surpreenderam. O trabalho deles é incrível. Gente, o estofado dela é macio demais, gente. E o tamanho, ela é bem grande. Eu achei... Confesso que eu achei que ela era menor. Mas o tamanho dela é maravilhoso. Eu coloquei aqui pra mim gravar pra vocês. Que eu vou colocar o pezinho nela. E vou mostrar como que ela vai ficar lá na minha sala. Eu escolhi essa cor cinza. Porque eu pretendo trocar meu sofá por essa cor também. Que eu acho linda. Aí, gente. Tá assim agora, né? Então eu quis mostrar ela sem um pezinho. Pra vocês verem como ela é. Eu vou deixar o Instagram também da loja aqui. Pra vocês entrarem lá. Conhecer pelo Instagram, tá, gente? E, gente. Aqui veio, ó. Os pés. Que eu vou estar parafusando. Pra me pôr lá na minha sala. Tudo certinho. Vem tudo certinho. Bonitinho. Chega. Super rápido. E, olha, gente. Eu tô apaixonada nessa minha poltrona. E, olha, gente. Gente, olha ela que linda de pezinho. Que maravilhosa. Olha que linda. Gente, eu tô apaixonada por ela. Ai, gente. Que delícia. Ai, eu tô aqui no meu quarto. Coloquei aqui no meu quarto pra gravar. Porque tá muito calor. Liguei o ventilador. Mas eu vou colocar ela na minha sala. Porque aqui no meu quarto... Se eu tivesse um lugarzinho, eu deixava ela aqui. Mas, infelizmente, eu não tenho... Aonde colocar ela, né? O quarto, gente. Ai, que delícia. Muito macia, gostosa pra ficar. Vai ter mais um lugarzinho pra as visitas sentar quando vim em casa, gente. Porque a gente não tem nenhum momento de sentar. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou finalizar esse vídeo por aqui, sentada na minha poltrona. Vou criar coragem pra terminar de gravar outro vídeo. Que eu tô limpando aqui a casa. Já limpei o quarto. E é isso, então, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.